Aqui a gente tem uma das carenagens mais legais do mercado em termos de tampa de motor, certo? São várias letrinhas e números que estão aqui em cima, que todas elas indicam coisas muito legais. Então vamos dar uma olhada numa delas aqui, aqui está escrito assim V8, V8 é uma coisa legal. Depois do outro lado, a gente tem 4.8, é uma litragem também muito bacana. E aí a gente tem essas daqui em cima, injeção direta de combustível, bacana e importante. E não menos importante também, a principal na verdade, a gente tem aqui, ó, Porsche. Todo mundo gosta de Porsche e a gente também bastante. E por último, duas vezes a palavra turbo, certo? O que a gente está falando aqui é do V8, 4.8 litros biturbo, que equipa Panamera e Cayenne, certo? São os carros mais rechados em termos de tecnologia da Porsche, carros bastante fortes. Esses motores chegam a produzir 550 cavalos e mais de 70 quilogramas a força de torque. Só não são mais fortes que o da GT2. E para tudo isso funcionar junto, a gente, todo esse pacote tecnológico, às vezes a gente esquece. Que uma das tecnologias que fazem isso ser possível é essa daqui, o parafuso, certo? São milhares de parafusos de diferentes tamanhos, diferentes materiais, para diferentes funções, que vão ser submetidos em diferentes cargas e temperaturas. E quando um desses parafusos, ou na verdade oito deles, quebram, a gente acaba tendo esse cenário aqui. Eu estou embaixo de uma outra Cayenne Turbo, com o mesmo motor que a gente viu lá na frente, com o V8 biturbo. E esse carro teve uma falha catastrófica no sistema de sincronismo da corrente e da parte de comando de válvula, certo? Na verdade, qualquer motor V8 4.8 da Porsche, seja em Panamera ou Cayenne, versão turbo ou aspirada, está sujeito a esse problema. Então se você tiver esse carro nessa configuração com motor 4.8, preste muita atenção nesse vídeo, porque o seu carro pode estar sujeito a ter esse tipo de problema e isso pode ser prevenido. Também se você tiver um amigo com esse carro, manda esse vídeo para ele. E aproveitando que você está aí no canal do YouTube, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar a saga desse motor, porque na verdade a gente está num processo aqui de tentativa de salvamento dessa belezinha aqui, a gente não sabe se a gente vai conseguir salvar esse motor, se ele está condenado. Mas é isso que você vai ver nos próximos vídeos, para ver se a gente consegue chegar lá, certo? E aproveita também que você está no YouTube, já deixa o seu like ou a curtida, porque eu aposto que você nunca viu um motor V8 biturbo desmontado desse jeito, certo? Então, solta a vinheta! Bom, primeiro repetindo o que a gente falou aí no vídeo. Se você tem um motor Porsche V8 4.8, seja turbo ou aspirado, na Cayenne ou na Panamera, dá uma investigada no histórico do carro de manutenção, se você não sabe, se esse carro já passou pela atualização dessas duas peças aqui que a gente vai falar agora, porque aqui está o problema desses motores e pode acontecer. O que a gente está falando aqui são dos dois variadores de fase do comando de admissão. Resumidamente falando, você já deve ter ouvido falar sobre correia dentada, que você tem que trocar no carro, porque se você não trocar, ela pode arrebentar e aí o motor, a parte de baixo do virabrequim, com os comandos, saem de fase e aí você pode ter um problema interno catastrófico no teu motor. Então, pode encontrar com pálvula, enfim, o motor sai de fase e o negócio pode ser problemático. Só que na correia dentada dos carros normais, a gente está falando de um 4 cilindros e geralmente, mesmo quando a gente tem esse cenário, dá para recuperar. Aqui não, aqui a gente está falando de um V8, são dois 4 cilindros juntos, comando duplo no cabeçote, certo? E é um carro importado, então as peças são caras. O que acontece aqui? Algo parecido com a correia dentada arrebentando, certo? Esse carro trabalha, na verdade, no lugar da correia, ele tem uma corrente, essa corrente tem uns dentinhos e aí ela faz o sincronismo, para que o movimento do pistão e o movimento de abertura e fechamento das válvulas sigam esse ritmo, essa dança que eles têm que acontecer em etapas, em sequências muito bem sincronizadas, certo? É uma dança que todo motor tem que fazer. Tudo isso é sincronizado pelos dentes, certo? E aqui no comando de admissão, você tem essa corrente passando e girando esse comando também dentro desse sincronismo. Aqui você tem um componente que é o variador de fase, certo? Ele é um componente de atuação hidráulica, serve para o carro ganhar um pouquinho mais de eficiência em diferentes faixas de rotação versus diferentes demandas de carga, certo? Você está no semáforo, o motor tem um comportamento, você está pisando em alta carga, o motor tem outro comportamento. E o variador de fase também varia a sua fase para ajustar o motor a esses cenários e ser mais eficiente em cenários diferentes. Resumidamente falando. Então também explicar um pouquinho para que serve o variador, né? O variador, na verdade, ele serve para atrasar ou adiantar o momento de abertura do comando de admissão. Isso tem a ver com a economia de combustível e produção de torque em diferentes faixas de rotações. O funcionamento dele, ele é um componente hidráulico, certo? E aí ele funciona de maneira muito simples. Na verdade, aqui o comando está preso a essa peça e a corrente está presa a essa peça. Elas se movimentam independentemente e aí, através de um comando hidráulico que vem daqui dessa solenoide, o solenoide manda um comando elétrico, a solenoide varia a passagem de óleo dentro do cabeçote que pode entrar por dois locais aqui dentro do variador. O primeiro local seria por essa câmera aqui. Então a gente vê um furinho lá, o óleo passa aqui pelos furos que a gente tem aqui dentro. Ele aparece lá e aqui ele pressiona esse comando e aí ele se movimenta para esse lado. E o mesmo, se ele quiser retornar, a solenoide manda um outro comando, o óleo começa a parar de entrar por aqui e entra lá por dentro e ele vai aparecer nesse outro furinho que vem e empurra a peça para o outro lado. E aí, assim, você tem a variação de fase, que é medida em graus, certo? Do momento de abertura do comando de admissão. Aqui, isso é um componente... Vamos dar uma olhada aqui. Ele é preso por quatro parafusos. E o problema da peça está nesses parafusos, que no motor original, aqui eu tenho o comando original, o variador, eles quebram, certo? Então aqui a gente teve esse parafuso aqui. Felizmente ele quebra, o parafuso original do comando que sai de fábrica, ele é de alumínio e ele arrebenta. Ele quebra, ele não consegue dar conta do trabalho que ele tem que fazer. E quando ele quebra, o motor sai de ponto. Simples assim. Sim, é um Porsche, é um carro caro e a gente escuta muito desses argumentos. Puxa, gastei um milhão de reais numa K&Turbo. Como que pode acontecer dele quebrar um parafuso desse e eu perder meu motor? É a verdade, na verdade é a realidade. Se a gente imaginar aí, os foguetes da NASA também quebram e os Boings também caem. A gente tem que lidar com isso. Segunda coisa é, sim, o carro tem uma ótima engenharia. A Porsche, ela é referência em desenvolvimento e construção de motores, certo? Mas mesmo a Porsche está sujeita a esse tipo de problema, certo? E aí não tem jeito. O problema, ele já está consertado. Você tem que fazer a manutenção preventiva para evitar ele. Ele já foi identificado, a solução já foi dada. E a solução é essa. É um novo variador cujo material dos parafusos tem uma resistência maior do que os originais. Se estiver com o carro rodando ainda, você troca isso daqui e o motor fica legal. O problema é, quando você não faz essa manutenção e o motor quebra. Você está usando o carro normalmente e de repente aparece o problema. Ele não dá sintoma, certo? É de uma hora para a outra. Quando isso acontece, aí a gente está num cenário que, dependendo da situação, a gente pode ter perdido o motor, certo? Mas a gente está falando aqui de um motor caro, é um motor V8, turbo, importado. E vale a pena o esforço para ver se a gente consegue salvar esse motor. A própria Porsche também trabalha com a mesma filosofia. E aqui o que a gente tem que fazer? Desmontar o motor. No caso, a gente abaixou o motor para facilitar o acesso a algumas partes, mas não é necessário, dá para ser feito no local. Mas quando a gente abaixa o motor, a gente tem acesso à tampa frontal. Os parafusos, na verdade, eles ficam aqui, certo? O comando fica aqui. Quando eles quebram, eles estão girando em alta velocidade, eles vão para todo lado. E nesse carro, a gente encontrou parte dos parafusos aqui, parte dos parafusos nessas regiões, e existem parafusos que foram cair lá dentro do cárter, certo? A boa notícia é que eles são feitos de alumínio, né? E a gente nota que eles encontraram parte da corrente, mas como eles são mais moles, eles que acabam levando dano. Mesmo assim, vale a pena trocar a corrente. Nesse caso, porque são componentes que a gente não consegue analisar visualmente, e esse impacto, mesmo que tenha afetado mais esse parafuso, a gente pode ter tido um dano que não é visual aqui na corrente, certo? Então, a gente faz a desmontagem do motor, caça todos os pedaços de parafusos, monta ele de novo, lembrando também que o motor saiu de fase, a gente vai ter que inspecionar cada uma das câmeras com endoscópio, para ver se a gente não teve um encontro dos pistões com as válvulas. O espaço é relativamente grande, mas existe o risco quando esse motor sai de fase, e depois de feito isso, a gente tem que montar o motor de novo, fazer o faseamento, e aí a gente testa a compressão de cada um desses cilindros. Se o carro passar por todas essas etapas, se a gente achar todos os parafusos, se a gente não teve dano de encontro de válvula com pistão, e se o carro passar pelo teste de compressão, a gente tem um ok, um verde, para ligar esse motor, e ver como é que ele se comporta, e fazer um teste durante algum tempo, com bastante rodagem, para ver como é que esse motor vai se comportar. Se comportando bem, se o motor volta a funcionar do jeito que ele foi projetado, dentro dos parâmetros de fábrica, aí a gente conseguiu salvar esse motor. Não tem nenhuma garantia aqui, a gente tem que fazer, a gente tem que passar por isso, porque na verdade isso aqui é um motor caro, e o serviço, ele na verdade é uma fração do custo de um motor novo, então vale a pena passar por ele, mesmo o motor tendo, sofrendo essa falha. A gente já trabalhou com outros motores, com outros casos iguais a esse aqui, e na maioria desses casos, a gente conseguiu salvar esses motores, e os carros rodam até hoje, até hoje eles vêm aqui para trocar o óleo, fazer a manutenção periódica. Mas, de novo, não tem nada garantido aqui, temos que passar por isso. Então vamos lá! Como não é todo dia que a gente tem um Porsche V8 aqui desmontado, vamos aproveitar que ele está abaixado, falar de algumas peculiaridades aí desse motor, certo? Alguns problemas comuns de manutenção, né? Aqui a gente tem, por exemplo, os canos, esses dutos de arrefecimento por onde entram e saem a água do motor, ou por aqui, por aqui, enfim. É muito comum de quebrar lá, eles passam pelo meio do bloco, né? Bomba d'água também, comum ter um vazamento por ela, certo? Aí aqui embaixo a gente tem essa peça aqui, esse aqui é o trocador de calor. O que a gente tem aqui é uma peça que pega o calor, ou então o óleo que está no motor, que está sempre em uma temperatura maior do que a própria água do motor, ele entra dentro dessa peça e a água que está vindo lá do radiador bem mais fria, faz essa troca térmica. E assim você retira parte do calor do motor, que está sempre mais concentrado no lubrificante. Bem grande essa peça comparada. Todo motor hoje tem algo parecido, mas essa é uma das maiores que a gente vê aqui. E aí aqui desse lado a gente tem um alternador, alternador, coisa comum, só que esse alternador ele é selado e essa mangueirinha é uma mangueirinha de água, ou seja, ele é refrigerado. Eu acredito que esse alternador deve ser por pelo menos aí uns 140 amperes. Então a corrente é bem grande e acaba esquentando também, por isso que ele é refrigerado a água. Depois desse lado aqui, a gente tem aqui em cima as bobinas da Cayenne, que são muito comuns de quem mata, elas são uma nobilidade pequena, muito parecida lá com o primo da Audi, né? Também a gente tem o mesmo problema lá nos motores. E aqui embaixo a gente tem a turbina da Mitsubishi. Essa turbina é uma turbina Mitsubishi, certo? É produzida por um segmento da Mitsubishi, de indústria pesada, né? Você precisa de uma forja para fazer esse componente. E se você já viu lá no vídeo do Panameira, a gente já falou dessa turbina lá. Então eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada no vídeo de uma Panameira com o mesmo motor que a gente fez no kit de estágio 2. Mas continuando, vamos aqui para trás também. Parte do trem de força desse carro, a gente tem a transmissão, e essa transmissão, diferente da Panameira, é uma transmissão automática. A Panameira é uma transmissão de duplo engreagem, o famoso PDK, certo? A transmissão automática é mais adequada para um carro que tem uma proposta de ser todo o terreno, certo? Você vai querer sair lá se o carro estiver atolado. A transmissão PDK, na saída, ela tem muito menos controle de entrega de torque inicial. Aqui você tem um conversor de torque muito mais tranquilo e durável também, certo? E por final, é um carro 4x4. Atrás da transmissão você tem a caixa de transferência, que distribui todo o torque desse V8 aqui, que no caso são 70 kg-forças, entre o eixo dianteiro, aqui a gente tem o cardanque que vai para a dianteira, e aqui atrás você tem a saída para o eixo traseiro. Então esse aqui é o trem de força, motor, transmissão, encaixa de transferência, e a parte da suspensão dianteira, com diferencial também, da Cayenne Turbo, certo? Chegou a hora de a gente subir agora, baixar, na verdade, o carro em cima desse motor, conectar tudo isso daqui, sangrar todos os fluidos, fazer o carregamento das partes hidráulicas e também de combustível, dar uma olhada no scanner e dar a partida, certo? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque ainda tem muito trabalho aqui, e daí, na verdade, esse vídeo vai ficar muito longo também. Então, se você estiver no canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, porque esse carro ainda vai ter outros vídeos, as partes sequentes, além dessa primeira parte aqui, que a gente está terminando agora, certo? Não deixe de deixar a sua curtida também, não é todo dia que a gente consegue mostrar isso, somente aí no YouTube. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu sou o Guilherme, e essa aqui é a Avangard.